A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 11 a 18 Naquele tempo disse Jesus Eu sou o bom pastor O bom pastor dá vida por suas ovelhas O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge e o lobo as ataca e dispersa Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai Eu dou minha vida pelas ovelhas Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio Também a elas devo conduzir Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor É por isso que o pai me ama Porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente Ninguém tira a minha vida Eu a dou por mim mesmo Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente Esta é a ordem que recebi do meu pai Querido irmão, querida irmã Nós ouvimos a parábola do bom pastor Essa segunda parte do capítulo 10 Do evangelho de São João Nós cantamos tantas vezes O Senhor é meu pastor Nada me faltará Pode parecer até muito poético e muito bonito Mas é bom saber que o ambiente No qual Jesus pronunciou essas palavras Era de extrema pressão sobre ele Era a perseguição que se configurava Ele que é o doador da vida plena Ele que dá a vida pelas ovelhas Já estava sofrendo a pressão e a perseguição Por quê? Outros que se julgavam Condutores do povo de Deus Tinham agido como mercenários Interesseiros Que não tomavam consciência Da responsabilidade que lhes cabia Mas é bom a gente guardar Até para nós vivermos no dia de hoje As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Uma forma de colocar em prática Esta palavra É justamente ter essa certeza Do caminho que Deus quer que nós percorramos Na fidelidade ao seu amor A sua palavra que nos salva É palavra de vida eterna O que nós tínhamos é o que é o que é o que é o que é A CIDADE NO BRASIL